E aí família, tudo verde, tudo tranquilo com vocês? Fazia um tempinho que eu não aparecia aqui em um pós-jogo feliz Um finalzinho de domingo no qual, no começo do jogo, nos primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo Eu achei que eu teria um finalzinho de domingo péssimo, mas graças, o futebol é maravilhoso né gente Terminamos aí vencendo por 3x2, a gente vai falar sobre o primeiro tempo, segundo, muita coisa pra falar nesse pós-jogo Queria pedir apenas o apoio de vocês aqui, deixa muito like vai, por favor Essa vitória do Palmeiras mereceu like né gente, precisávamos de um pouquinho de paz Então a forma de você apoiar é deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também Tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês Mas antes de falar do jogo, sabe o que me chamou muito a atenção né Foi no finalzinho, quando finalizou o jogo O Abel chamou todos os jogadores do Palmeiras ali no centro do gramado Tá, e fez uma mini reunião né, tipo coisa de 1 ou 2 minutos, falou algumas coisas E eu senti uma união, eu senti uma vibração boa, algo que eu não senti há muito tempo Calma gente, não tô empolgada não tá, porque o primeiro tempo não me agradou, eu vou falar sobre Mas eu acho que essa vibração era o que tava faltando no Palmeiras, essa união Todos né, todos somos um né, e eu acho que isso que faltava E se eles se abraçarem, todos né, pensarem positivo Todo mundo errou, a gente sabe, mas todos eles aprenderem com o erro né E fizerem do Palmeiras melhor, eu acho que quem sai ganhando é apenas o torcedor Vocês vêm falando, ah Cássia, você gosta que o Palmeiras perde? Você gosta de meter a boca? Você gosta de criticar? Não Eu gosto de ver o Palmeiras assim no final, unidos, todos unidos Vencendo e o meu dia sendo maravilhoso, o meu começo de semana Espero que não encontre nenhum jogador na balada né, de madrugada Mas até então, estou bem tranquila Mas vamos falar sobre o primeiro tempo, o segundo Primeiro tempo o Palmeiras começou com um golaço já de falta Do Scarpa, gente, é Scarpa mais 10, não tem como O cara está jogando demais, parece que ele chegou agora no Palmeiras né Nem parece o Scarpa que quase saiu do Palmeiras aí Se eu não me engano no ano passado né, que rolou um buchiche aí Que o Scarpa poderia estar sendo vendido, até ele ficou meio que de bico Porque essa negociação não acabou não dando certo Mas o Scarpa está vivendo o melhor momento no Palmeiras E quem tem a ganhar é a gente né Muito feliz por isso, por ele ter sido o cara da partida mais uma vez Um gol e duas assistências Mas não demorou muito né, para o Bahia empatar Luan marcando ninguém como sempre E aí tomamos o gol O Bahia perdeu mais umas duas oportunidades ali claras né Teve um jogador que eu esqueci, é Gilberto se eu não me engano Que estava entrando e não sei como ele não fez aquele gol no Palmeiras né Não sei de verdade, enfim Sorte do Palmeiras né, eu falei putz Estamos com a sorte, até porque no segundo tempo Que a gente já vai falar Peraí, a gente já fala no segundo tempo Finalizando o primeiro, o Palmeiras começou bem uns 10 minutinhos assim 15 minutinhos de intensidade Tomou o gol, não conseguiu mais a mesma intensidade que estava E aí foi que a gente né, sofreu um pouquinho com algumas oportunidades do Bahia Mas o segundo tempo já começou assustando também o Palmeiras né Teve bola na trave do Bahia, na trave do Palmeiras E aí o Abel falou assim Opa, eu vou mudar esse time do Palmeiras Mas eu vou fazer muitas mudanças Ele botou 4 de uma vez Gabriel Menino, Patrick, Veiga, Zé Rafael Tirou o Danilo, Luiz Adriano, Danilo Barbosa e o Marcos Rocha né Eu até questionei um pouquinho essa substituição dele né Principalmente colocando o Zé Rafael Apesar de que o questionamento com o Zé Rafael Deu certo né, não, não que deu certo O questionamento com o Zé Rafael Eu acho que eu estava certa na verdade Porque o Zé Rafael hoje não foi bem Mas o Veiga entrou né E fez o terceiro gol O segundo gol do Palmeiras, desculpa De cabeça pra mim o gol foi mais do Scarpa Mas ele deu aquela casquinha básica e a bola entrou Então querendo ou não funcionou as substituições né gente Mas antes né, da gente fazer o gol Nós tomamos a virada do Bahia né Na onde saiu a jogada? Por onde? Nas costas do Victor Luiz E o bendito do Cevich Acompanhando a jogada Me ergue o braço né Porque ele já tinha tomado o cartão amarelo Não podia fazer a falta mais Me ergue o braço E a gente tomou o gol do Bahia Aí que eu falei Putz, ferrou né Virou o jogo Será que o Palmeiras vai ter competência né Será que o Palmeiras é o psicológico né Dos jogadores E a caixa rada tá latina ali Será que o Palmeiras vai ter o psicológico pra conseguir né Fazer essa revirada né Isso é assim que a gente pode dizer Porque saímos na frente no placar Mas deu certo gente Empatamos o jogo Antes disso entrou o Deverson Saiu o Rony O Rony não jogou bem mais uma vez Deixa o Rony só pra jogar a Libertadores Fazer o que? Né Bem sumidão E saiu o gol do Veiga de cabeça Em uma cobrança de falta de quem? Isso mesmo gente Dos pés do Escarpa Ô Escarpinha Você tá demais meu amigo Aí teve mais uma bola na trave do Bahia né Lá na trave do Palmeiras Eu falei misericórdia pai Não quero deixar a gente vencer esse jogo Até sair o gol do Breno Lopes Também na jogada do Escarpa Mas gente O Breno Lopes Engraçado que antes dele fazer esse gol Já tava aí no finalzinho Eu questionei Falei Putz Verdade O Breno Lopes tá jogando Não fez nada né Quase não chutou o gol Enfim Eu tava aqui questionando Lembrando que ele tava em campo E ele foi Fez o gol gente O cara mais improvável do Palmeiras Que faz os gols Na hora certa né E amém por isso Nossa Tô feliz por isso Às vezes o cara não brilha Os 89 minutos Mas no último minuto Ele joga E faz o gol Né E foi importante Porque assim Saímos Com 3 pontos Confesso que eu estava já triste Achando que o Palmeiras Empataria em casa Ou perderia mais uma vez Porque o Bahia não tá tão mal assim No campeonato É um time organizadinho Né Eles mostraram isso Inclusive acabei de falar pra vocês Que no primeiro tempo Eles perderam algumas oportunidades No segundo teve duas bolas Bolas na trave Na trave Então assim Eles poderiam muito bem ter vencido a partida Foi um jogo lá e cá Né Pra mim depois das substituições Que o Abel fez Que inclusive não só eu questionei Eu acho que a maior parte da torcida questionou Eu achei que o Palmeiras melhorou bastante Né E aí conseguimos a vitória em casa Bom Teremos paz Até a quarta Se não me engano O Palmeiras pega o Inter Agora no meio da semana E aí dá pra respirar um pouco Né gente Então vamos aguardar pra ver Até o próximo jogo O importante é que o Palmeiras sobe Se não me engano O Palmeiras ficou Na terceira colocação Não sei Se tem mais jogos finalizantos Se já finalizou O Palmeiras não sai mais dessa posição Nessa rodada Não sei Mas por enquanto Tá tranquilo Essa vitória foi importante Ainda dá pra gente sonhar Com o Campeonato Brasileiro Dá Só quando Só não perder mais pontos importantes Né Porque pontinhos que você fala Ah Esse ponto aqui tudo bem Né Faz a diferença lá na frente Porque é um campeonato muito longo Mas é isso torcida Deixa aqui seu comentário Provavelmente eu vou trazer mais informações Pra vocês durante a semana Sobre o Vinha Parece que a proposta vai chegar oficial Aí pro Palmeiras Então Será que vamos perder o Vinha Gente pro Porto Vamos aguardar Pra ver as cenas Dos próximos capítulos Né Tamo junto família Agora que eu tô finalizando Os cachorros pararam de latir Muito obrigado querido Parece que eles latem Enquanto eu tô gravando Tá Tá gritando ali pra mim Não é possível Ajunta as cachorradas Dos vizinhos Tudo aqui ó Nossa Engraçado Tá um silêncio Liguei a câmera Pronto Mas tamo junto família Tenha um bom Comecinho de semana aí Que seja tranquila Que seja abençoada A sua semana aí Que a gente possa Ter um pouquinho de paz No Palmeiras É o que eu mais quero Gente de coração É o que eu mais desejo Tamo junto Um beijo Um abraço Até mais E avante Palestra Tchau Tchau Tchau